Música Salve galera, estou aqui na cervejaria de Koenig, na Antwerp, é a única cervejaria que restou após as guerras. Antes disso, tinham 23 cervejarias na cidade e essa cervejaria tem desde 1833. A gente chegou aqui, fez o tour pelo museu, que é o Museu de Experiência, conheceu o cervejeiro, inclusive ele falou sobre essa cerveja. Isso aqui é um teste que o cervejeiro tem total liberdade para fazer aqui, uma vez por ano, não se lembra se ele falou uma vez ou duas vezes por ano. Livre do departamento de marketing, portanto o marketing fala o que ele tem que fazer aqui, mas aqui ele faz uma cerveja do jeito que ele quer. E ele lançou dessa vez uma Imperial Stout, uma edição sempre limitada. E aqui eu tenho a de Koenig, que é uma cerveja de estilo, eles chamam de APA, Antwerpia Pale Ale, mas na verdade é uma Belgian Pale Ale. Eu tenho aqui a Triple D'Avea, que é uma cerveja, tradução triple de Antwerp e a Imperial Stout. Começando, ah não, antes disso eu falo sobre o Brussels Beer Challenge, que depois que a gente fez a visita, a gente teve a entrega da premiação do Brussels Beer Challenge. O Brasil levou algumas medalhas, entre elas a medalha de ouro, como a melhor American IPA, que foi para a cervejaria Blumenau, uma cervejaria super recente, porque para a cerveja, o nome dela é Capivara como medalha de ouro. Muita honra para o Brasil, Bamberg também levou algumas medalhas e quem mais, acho que a Beerland também levou medalha. Bom, vamos lá, de Koenig, que é o que eles chamam de Bullock. Bullock tem aquele formato de copo, da taça tradicional, aqui eu peguei taças que eles estão servindo para degustação mesmo. Mas o formato tradicional é o copo Bullock, que dá o nome da cerveja aqui na região. Quando eles vão pedir no bar, ah, mas vem uma de Koenig, eles não pedem, eles pedem que vem uma Bullock. Ela é uma cerveja de coloração bem avermelhada, todas elas, quando elas foram servidas, estavam com uma boa formação de espuma no nariz. Aroma levemente floral e aroma maltado na boca. Gostinho de malte, também aquele gostinho leve de lúpulo, nada muito agressivo, uma boa cerveja. Essa aqui não provei ainda, de Koenig Triple da Vé. Floração, ela é amarela, profunda, levemente turva no nariz. Frutado, típico das cervejas belgas, aquele frutado bem intenso na boca. Perfil adocicado, tem o amargor também em equilíbrio, alto corpo. Ela tem 8% eurocólico, essa cerveja. E para essa, que eu estava bem ansioso de provar, que é o teste do cervejeiro, que eles chamam. É uma Imperial Stout, coloração bem escura, bem fechada, totalmente escura. Cara, muito aroma de achocolatado, aroma de café, torrefação. Cara, perfeita. Do jeito que eu gosto de Imperial Stout. Ela está complexa, ela está potente, nesses gostos torrados. E na boca, ela tem o amargor, que vem de malto torrado, e o amargor também de lupo. No final dela, sobra aquele torrado, um final bem prolongado. Galera, eu fiz de maneira muito rápida esses vídeos aqui na Bélgica. A viagem, eu passei pela França, depois fui para Bruxelas. Em Bruxelas, não visitei cervejaria. E vim direto aqui para Antuérpia, para fazer, ser jurado do Brussels Beer Challenge. Foi uma experiência, nossa, sensacional. Na minha mesa de degustação estava uma pessoa dos Estados Unidos, que é o Chris, que cuida do World Beer Cup, cuida do Beers Association. Tinha um mestre cervejeiro, um mestre cervejeiro aposentado, que era o mestre cervejeiro da Mortisubit e da Mais, que é uma Pilsen local. Da Afflegan, também Afflegan. E também tinha um distribuidor americano, e a embaixadora das cervejas americanas da Alemanha também estava na mesa. Então, foi um aprendizado muito grande. O Brussels Beer Challenge, essa é a quarta edição, teve mais de mil cervejas inscritas, de 30 países diferentes. E um total de 78 juízes. Pessoal, dúvidas sobre a The Koenig, sobre o que fazer na Antuérpia, sobre o concurso Brussels Beer Challenge. Bande aí, fique à vontade. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.